Música Nossa expectativa lá é que nesse ano a justiça possa ser mais célebre para as pessoas que têm procurado judiciária para poder judicializar suas ações. E esperamos que com a contribuição da polícia militar e da polícia civil é a diminuição das drogas, tanto em Colatina, tanto no município de Mantenópolis, onde eu respondo também, porque isso tem sido grave problema social lá na cidade de Colatina. Muitos jovens morrendo, muitas famílias desesperadas, né? E se o Estado não tem condições de atender toda essa demanda. Então a gente espera que isso venha melhorar na nossa região noroeste de Colatina. Música